O que eu esperava de você não era só isso, o que eu queria de você não era só isso Devaneio são bebidas num copo gelado, lembranças, viagem, congela, porta-retratos Se usar essa rima, perde pouco Lucas vs Diana, Diana começa! Todo mundo na Viper, eu quero ver, eu quero ver! Tudo bem, é o Lucas que veio lá do Paraná Quero ver qual visão que pra galera cê veio passar Por quê? Se pra você veio a boa Aposto que cê pega o mic só que sua rima não ecoa Quero ver mesmo, meu mano, se você tem alguma visão Aqui eu esgano o pano que tá no chão O que eu não faço pra você E você tá no chão também Mostrando que o seu verso nunca vai além Eu vou te dar essa difandeja Pra ver se talvez seja alguma coisa E você mostra o que você deseja Mostra se você consegue bater de frente Ou se você vai ser simplesmente indiferente Eu vim, viajei de Paraná para SP Irrelevante, aqui sou MC, nunca você Você entendeu no proceder Pra eles eu faço visão Passo por cima de você Pra aprender como é que faz Aqui é só lamento Eu vim do Paraná, sou acostumado a fechar o tempo Se você não me entende, aqui agora eu passo Não interessa amiga, você sabe que eu entrelaço Entrelaço sua mente, você não sabe como faz Eu queria muito que você rimasse um pouco mais Então pega a visão, seu ego você recolhe O que eu espero hoje é que você só melhore Holy shit, vamos lá plateia Barulho para as rimas da Diana Lucas Jurados, 3, 2, 1 1 a 0 Lucas, recomece filho Cê entendeu, falo na cara, eu não faço recado Você perdeu porque você deu tiro precipitado Infelizmente a rima aqui é firmeza, é Diana Eu vou ter que matar a princesa, só que aqui você não é nada Aqui eu sou rei, então sou MC, então agora eu dito a lei Você fala a rima, fale o que eu não sei Infelizmente eu cheguei, logo representei Você não representa, cê não tem proceder Eu vim aqui pro seu estado, represento bem mais que você Que vergonha que cê fez Não faça essa cara, por favor, não haja com insensatez Seja respeitosa, tenha mais respeito Porque você é rima, não faz o rap direito Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Tudo bem, cê tá falando que até fecha o tempo Só que você tem que entender que a rima boa dispara Até porque você pode fechar todos os tempos enquanto eu fecho a minha mão na sua cara É isso não, calma aí, calma aí Ó, cê tá falando que eu sou princesa Mas de uma coisa boa agora você aprenda Sabe por quê? Diana te humilha Princesa é o caralho, Diana é a mulher maravilha Então, eu acho que é algoz E você não conhece, por isso de frente Algoz não consegue nada, falou de ego Falou até que eu tô atirando precipitado Tudo bem, irmão, pode ser o tiro precipitado E você que tá sem munição? Terceiro! 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 Aê, plateia pediu terceiro Jurados! Três! Dois! Um! Terceiro round de família! É isso aí que começa, bate e volta agora, hein? Você começa, é isso mesmo, irmão? Quem quer terceiro round de família muito louco, grita SAUGUE! SAUGUE! Ei, ei Todo mundo cala pra cima, hein, rapaziada? Oh, 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 oh Tudo bem, cê tá falando o que espera que eu melhore Mas uma verdade na sua face eu vou dizer Posso até melhorar, afinal na minha frente Eu tenho um bom exemplo do que eu não vou ser Confesso a atenção, que eu tô na luta Cê sabe que agora eu fortaleço na disputa Infelizmente você não é truta Falo pra você melhorar Só que infelizmente você não escuta Não escuto, tudo bem e pode crer Eu não sou truta, sou a pessoa que vai te vencer Então abaixa a bola Até porque se bate de frente e entende, Diana degola Não, não vai não, então eu tenho que te explicar Você não vai vencer, no máximo cê vai tentar Porque eu mostro aqui minha paciência Você não tenta, pois você não tem nem competência Ah, eu tô tentando, eu tô sorrindo Enquanto isso nem você tá tentando Nem isso cê tá fazendo Aqui cê é omisso Só tá demonstrando, veio aqui no honro compromisso No honro compromisso, cê não se depara Cê passou sua visão Dando a mão na minha cara Essa é sua visão Eu faço informação Sabe o que eu quero fazer? Mudar essa informação Tudo bem, então prepara Em que momento aqui que eu dei minha mão na sua cara? Para, cala a boca, moleque, não seja trouxa Se eu desse a mão, sua cara já tava muito roxa Não, não tava roxa, não vou te dizer Você não deu a mão, mas disse que ia fazer No vídeo tá gravado, para de contradizer Se não, daqui a pouco eu não respeito mais você Ai, 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 ai Vamos lá, família Barulho para as rimas da Diana Lucas Jurados Ei, ei, ei Três, dois, um Ei, três, dois, um Lucas, próxima fase Muita salva de palmas